O financeiro é um assunto chato. Vou falar do assunto que eu vi em um dos cortes quando você foi lá no PodMestre, que a gente tem que também ouvir, né? Sempre bom aprendizado. Quero que você fale pra gente. Eu vou falar do jeito certo, né? Qual a melhor forma de chupar uma buceta? Ai, ó. Vocês vão fazer eu dar aquela aula tudo de novo. Nossa, eu preciso desse workshop. Aquela aula, pô. Nossa, essa aula aí todo mundo fala, né? Caramba. Pois é, caramba. Eu falei, falei, falei pra caralho, né, gente? É que assim... Como é que eu vou falar aqui? Pera. Você pode falar o que você quiser. Não, é porque é grande, né? É tipo uma puta explicação. Geralmente, tipo assim, antes de você começar o oral ali, você tem que fazer um carinho, né? Beijar e tal. Não é só cair de boca, né? Não é só cair de boca. Porque a mulher, a excitação dela começa aqui, né? Na mente. É o psicológico. Depois você vai pro, né? Então, eu sempre falo, quando você vai brincar com... Lá com o periquito da mulher, né? Com a Xerolaine. Com a perseguida. Xereca, xéu. A pepeca. A pepequinha ali. Não vai já direto pro clitóris, entendeu? Brinca. Brinca ali com a região. Uma coisa que eu falo é você pegar o clitóris. Fazer a mini punhetinha. Toda mulher tem, né? Porque, na verdade, o clitóris da mulher, ela é... É como se fosse um pênis, mas não desenvolvido. Né? Ele é, tipo assim, ele é um mini pênis pequenininho. Então, quando você estimula, pega, né? Você abre, aí vamos lá, né? Você aprendeu isso com o chinês lá, da mini punhetinha? Não. Não? Não foi com ele. Não foi com ele. Não foi com ele. Você abre, você faz uma mini punhetinha, lambe os lábios ao redor, né? Mas não vai já chupar, já não vai por a boca ali, sabe? Deixa ela excitada. Enquanto você vai lá, né? Você faz aquela mini punhetinha, pede pra ela fazer... Contrair? Contrair. Contrair e solta. Contrair e solta. Que quando ela faz isso, ela vai estimular toda a região pélvica. Ela vai começar a sentir um calor, assim, subindo no corpo. Porque você tá estimulando por fora e ela tá estimulando por dentro. Você faz, tipo assim, você faz essa punhetinha e você estimula em cima também do clitóris. Antes, subindo no... Vou mostrar... Peraí, mentira, não vou mostrar. Como é que faz? É legal. Vamos continuar o next vídeo. Em cima do clitóris, tem um pontinho, tipo assim, ó. Passou daquele calombinho, tem um pontinho assim, vai tocando ali, faz assim, sabe? Fazer assim, manda ela contrair e soltar. E depois você pode pegar, você pode apertar esse pontinho assim, fazer movimento circular e continuar ali a punhetinha, sabe? Ele foi pesquisar a foto na perseguida. Eu vou aqui na tela. Meu Deus. Põe aqui, Nick. Nossa! Mas, Slay, pode no YouTube? Acho que pode. Não pode, que é ilustrativo? Eu vou deixar só perto aí, mas não vou mostrar. Não, é só pra gente entender, ó. Pronto. Ah, então, é... É só imagina. Ó, passou, tá vendo? Tá aqui, aqui em cima. Em cima. Tá vendo ali? Monte de Vênus. Ali naquela região, você aperta. Ali você aperta, ali também tem um pontinho, que não é perceptível aos olhos, né? Mas ele tem um nervo ali dentro que você vai estimular. Eu tô falando de uma forma pra você estimular todos os pontos, né? A outra já tá com... Workshop, família. Workshop, hein? Tudo sobre ela que eu tô aprendendo, olha. Shop, top, top. Shop, top, top. E aí... Tem mulher que gosta, tem mulher que não gosta. Você brinca e aí você coloca o dedo lá dentro. Aí você brinca, coloca o dedo, né? Você pode ir lá fazer aquela massagem por dentro, fazer a... Tipo assim, aí você não precisa fazer mais a punhetinha. Você pode só puxar e soltar. Puxar e soltar, assim. Pra estimular, sabe? E aí quando você for chupar, ela já vai tá enflorando, ela vai tá molhada, melada. Já vai tá encharcando. Encharcando. Enflorando pra você. Pô, a boca. Pera aí que eu vou no boeira. Você vai sentir, entendeu? Vai ver um... Já, cara. Já. Vai lá. O Nique foi também. Até que cada punhetinha vai funcionar pra ele também. E aí você chupa. Aí você faz assim. E aí quando você for chupar, abre bem. Não precisa já chegar chupando assim, sabe? Passa a língua só na pontinha do grilo, né? Passa só na pontinha do grilo. Vem de levinho. E depois você vem com a boca e a bocanha. E aí você põe tudo na boca ali, chupa tudo. Bem meladinho, sabe? Molha. Gente, usa bastante cuspe mesmo. Deixa tudo babado. Entendeu? Você é a favor do cuspe? Se ela gosta... Não é assim. Vou molhar pra... Não. Não é catarra também. Não é isso. Mas quando você tá chupando... Fala se vocês não gostam que a mulher, quando tá fazendo oral em vocês, deixa bem molhado, bem babado. É a mesma coisa, então. É a mesma coisa. A mulher também gosta. Tem que deixar bem babado, molhado assim, escorrendo. Pra ir lá pras portas dos fundos, né? Porque se porventura escapar, entrar lá atrás... Já tá preparado. Já tá nos trens. Já tá preparado. O negócio tá tudo melado. Entendeu? E você perguntou isso se... Se a gente não gosta de que a mulher deixa molhado. E pras mulheres que estão assistindo, tem alguma técnica especial? Ah, tem várias. Tem várias. Depende do homem. Tem homem que gosta que usa a mão e tem homem que não gosta. Que usa a mão. Que usa a mão, né? Mas eu falo... Tipo assim, e tem outra coisa. Se o pau é... Tipo assim, depende do tamanho. Se o pau é pequeno, eu não utilizaria as mãos. Ou eu ponho assim, dois dedos, sabe? E aí, quando for chupar, tem umas posições que fica mais fácil pra entrar tudo, né? Mas assim, mas não vai já chupando também. Mesma coisa. Tem que ter as preliminares. Antes. A punhetinha. Não, não tem... Não, aí homem é outra história. É diferente. A punhetinha. É, o homem não. Não é a punhetinha. É. Babu, babu. Babu, babu. Babu, babu. Babu, babu. Legenda por Sônia Ruberti